Oh, 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 oh Essa mulher Ela sempre teve uma vida bem difícil E tudo sempre foi muito um sacrifício Mas nunca desistiu do sonho de crescer Lutava com o mundo pra sobreviver Guerreira e poderosa sempre ia lutar Sentia que um dia tudo ia mudar Até que a vida agora resolveu Tudo que ela pediu, então aconteceu Chega de loja barata, chega de um e noventa e nove Um e noventa e nove Chega de bolsa falsificada Porque agora ela pode Oh, 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 oh Agora quem segura essa mulher Oh, 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 oh Se mete e segura essa mulher Se quando era pobre, quando era ralada Já ninguém segurava, mandava na parada Imagina a rica e poderosa com tudo que quer Ninguém segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Se mete e segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Chega de loja barata, chega de um e noventa e nove Um e noventa e nove Chega de bolsa falsificada Porque agora ela pode Oh, 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 oh Agora quem segura essa mulher Oh, 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 oh Se mete e segura essa mulher Se quando era pobre, quando era ralada Já ninguém segurava, mandava na parada Imagina a rica e poderosa com tudo que quer Ninguém segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Se mete e segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Oh, 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 oh Agora quem segura essa mulher Oh, 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 oh Se mete e segura essa mulher Se quando era pobre, quando era ralada Já ninguém segurava, mandava na parada Imagina a rica e poderosa com tudo que quer Ninguém segura essa mulher Ninguém segura essa mulher Ninguém segura essa mulher